Chegamos para o jogo, na ida nós jogamos melhores Sem tomar um gol, fizemos dois gols Melhores em tudo E o clope inventando, jogando com o jota lá na frente Mas ele olhou para o banco e falou Dias resolve pra gente Dias resolve pra gente E o clope inventando, jogando com o jota lá na frente Mas ele olhou para o banco e falou Dias resolve pra gente 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 E aí E aí